Confirmaram um registro de candidatura ao governo do Amazonas, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, com a candidatura do senador Eduardo Braga e do vice Marcelo Ramos. O PDT com a chapa de Amazonino Mendes, que tem como vice o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB. O Partido Social Brasileiro com a chapa do vereador Marcelo Serafim, junto com o Cirlan Coen, do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. O Partido Humanista da Solidariedade, com a candidatura do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilke Barreto, ao governo do Amazonas e da professora Jaqueline como vice. O PPS, que é o Partido Popular Socialista, com a candidatura da jornalista Liliane e do vice Cabo Lobo da Polícia Militar. A Rede Sustentabilidade, com a candidatura de Luiz Castro e do delegado João Vítor Tayá, do PSOL como vice. O candidato José Ricardo, do PT, tendo Sinésio Campos como vice. E o Partido Progressista, com a candidatura de Rebeca Garcia e do deputado estadual Abdala Frasch, do PTN, como vice. E o Partido de Rebeca Garcia e do deputado estadual a candidatura de Luiz Castro e do deputado estadual a candidatura do Deputado da Lune. E o Partido de Rebeca Garcia e do deputado estadual a candidatura de Ribeca Garcia. Obrigado.